Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou a Dina Santos, muito prazer, e no vídeo de hoje a gente vai testar mais um aplicativo, ao baixar essa já é a tela inicial, e lembrando que o nome do aplicativo vai estar na descrição do vídeo, então a gente vai seguir o tutorial, clique no mesmo quadrado para eliminar, então vamos seguir todo o tutorial, você viu que a gente eliminou todos os vermelhos e tá carregando o anúncio aqui, então a gente vai assistir e logo mais vem com mais informações, beleza? Bom, pelo jeito desistiu de carregar o anúncio, né? Aí aqui a gente tá recebendo 1.500 em moeda e 1.500 em cédulas, feliz em aceitar, então a gente vai clicar aqui e vai seguir com o jogo, certo? Aí aqui em cima a gente já vê o tutorial pedindo pra gente clicar nessa opção das moedas, então a gente vai clicar e vai verificar, aí aqui a gente vê também pedindo pra clicar na opção das cédulas, tá? Então a gente já vai clicar também, e aqui parabéns, ganhe 20 em cédula, a gente vai pegar agora mesmo e pronto, feito o procedimento. E agora vamos ver essa informação, jogos realmente pagam dinheiro, paga instantaneamente, chega em 1 minuto, então os valores que eles pagam chegam em 1 minuto, o valor grande você precisa entrar por 30 dias, e aqui já fala que os valores maiores você precisa entrar no aplicativo por 30 dias, tá? Então a gente volta aqui pra tela, a gente vê que o valor de 10 centavos, tá? A gente consegue sacar, é pela PagBank ou pelo Pix, e o aplicativo paga o valor maior de 2 reais, mas a gente já viu que a informação que ele demora até 30 dias pra pagar. Tem outras informações aqui abaixo referente ao saque também, caso você deseje, é bom você tá verificando. Então a gente vai clicar aqui, quantos que a gente tem e quanto que a gente precisa pra sacar, tá? Então vê, ó, eu tô com 1.500 e eu preciso de 2.200 pra sacar, tá? Então falta 700 moedas, então vamos lá jogar pra gente sacar esse valor de 10 centavos. Só vamos lá, consegui, né, lembrete de saque, assisti mais ou menos uns 6 anúncios pra tá conseguindo fazer o saque de 10 centavos, tá? Então a gente vai aqui pela PagBank fazer o saque, vou ditar aqui o meu e-mail da PagBank, certo? Pra gente já fazer o saque agora, beleza? Ligação bem sucedida, vou entrar lá na conta da PagBank pra tá verificando se o valor já caiu, tá? Ainda não tá aparecendo aqui, mas a gente já vai entrar lá pra verificar. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa conta da PagBank, dia 26 do 6, recebemos o valor de 10 centavos. Então o aplicativo pagou, pagou certo, precisa fazer, né? Você precisa verificar se vai valer a pena você jogar esse aplicativo, a gente mais ou menos de 6 a 7 anúncios, né? Não vou dar exatidão, mas foi mais ou menos isso, que a gente acabou conseguindo aqui tá resgatando o valor de 10 centavos. Aí você precisa ver se você consegue juntar esses valores aqui referente a essas moedinhas, né? Pra sacar, ó, o valor de 2 reais, você vai precisar de 41.800 moedinhas pra tá conseguindo resgatar o valor de 2 reais. Na parte das cédulas, né, você vê aqui, ó, que você tem umas tarefinhas e você vai conseguindo receber, ó. Ó, você vê aqui, ó, que calculou que eu assisti 5 vídeos, né? Eu falei de 6 a 7, ó, mas aqui tá falando 5 vídeos que eu assisti pra receber o valor de 10 centavos, já que fica aqui calculando, né? E aqui você tem a opção de resgatar 20 reais, né, no decorrer de 30 dias, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo pra um amigo que você goste. Um aplicativo pagando, pagando um pouquinho, mas vale você avaliar se vai compensar ou não pra você, beleza? Então, meu forte abraço e até o próximo vídeo!